Para melhorar a disciplina Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você é o tipo de estranho? Tem algumas bonitas caixas por aqui em algum lugar Isso parece bem Você colocou tempo em suas pedras Eles te servirão bem quando precisas Você quer continuar ajudando? Como é que você faz alguma armadura? Vamos começar por terem uma pedra na caixa Ok Vamos lá Um 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 A cintura precisa de um pedaço para os cabelos, fitters, esse tipo de coisa. Vamos ver se você pode fazer um Heide Helmet. Aqui é o resto, o que precisas. Ok então. Você quer um novo lugar? Ataque nem cunha? Ataque. O que é, a Codem Ele dará-lá. Agora a Codem Ele. O que é? A Codem Ele. O que você pode fazer? O que você pode fazer? O que você pode fazer? Tem um Codem Ele. O que você pode fazer? Chá, não. E aí? A CIDADE DE CREATO O que você quer fazer? O que você quer fazer? A ferro ou a ferro é a ferro é o que você precisa. Deixem o que você quer fazer o que você quer fazer. Open to Skyrim. Köszönöm a nyújtást? O sistema. Todo o sistema... O sistema... O sistema... O sistema... Ok. Elefiei-te-ol-e-met-o. Tudia... A francot... O legado... O legado... A legado... A legado... O legado... Eu poderia dar uma balança para você. Hum, eu poderia fazer uma balança para você. Ah, eu poderia pedir para você ser o assistente do tempo. Vamos melhorar a balança. Faz essa balança para a trabalho baseada. A melhor arma e armão. Abre a 2e Ah, eu vou dar um esferno a kestimura Abre! Abre! Abre a 2e Ah, eu vou dar um pra fazer Abre a 2e 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 Você é o brilhante? Você tem talento. Você está trabalhando com a obra e você vai um bom smith um dia. Por que não manteste esse pedaço e o brilhante? Talvez você me lembra quando você faz um brilhante de escarro, hein? e agora eu vou te vergonha eu vou te proteger e eu vou te vergonha e eu vou te vergonha Ok. E aí? Então, eu vou fazer um pouco de um 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 Você é um desgraçado, herói! Vá! Vá! Esse é o último. Apenas as ideias. a d se 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 é que é eu posso eu é fácil e forte eu posso eu 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 suntei esse o conhecimento o que você pode fazer? o que você não sabe? eu... hum, eu vou colocar a sua e vamos melhorar o conhecimento a passagem à trabalho ok Ok Úhm Hm Ezt a szart eladjuk Ám Igrát Még mit tudnánk neki adni? Semmi más? Ok, hát itt most mentünk egyet Magyarok egy 20 évet Ok Ok Még Még Egy Hát itt minden Még 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 Kis Ha Kis 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 Hum? 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 Tem algum ale ou meade? Ok, então. Alvar e eu temos um... Minha garota gosta de trabalhar com a papá. Música Música E aí? E aí